Peça com Deus Sua presença É real em meu viver Entregue a Ele Entregue sua vida e seus problemas Fale com Deus Ele vai ajudar você Deus te trouxe aqui Para aliviar Para aliviar O teu sofrimento Ele o adorna a fé Do princípio ao fim Em todos teus momentos Ainda se vier Salte a vó E ainda se vier Noites traiçoeiras Se a cruz pesada for Cristo estará contigo O mundo O mundo pode até Fazer você chorar Fazer você chorar Mas Deus Mas Deus te quer Levante a mão para o céu E a cabeça agora E ainda se vier E ainda se vier Noites traiçoeiras Se a cruz pesada for Se a cruz pesada for Cristo estará contigo O mundo pode até O mundo pode até Fazer você chorar Mas Deus te quer sorrindo Mas Deus te quer sorrindo Deus está aqui Nesse momento Deus está aqui Nesse momento Sua presença Sua presença É real em meu viver Entregue para Ele Todos os seus problemas Entregue para Ele Todos os seus problemas Fale com Deus Que Ele vai ajudar você Eu te trouxe aqui Para aliviar Para aliviar O teu sofrimento É o autor da fé É o autor da fé Do princípio ao fim E todos os seus momentos Ainda se vier Salve a voz e canta E ainda se vier Noites traiçoeiras Noites traiçoeiras Se a cruz pesada for Cristo estará contigo O mundo pode até Fazer você chorar Fazer você chorar Mas Deus te quer sorrindo Mas Deus te quer sorrindo Ainda se vier E ainda se vier O mundo pode até O mundo pode até Fazer você chorar Mas Deus te quer sorrindo Ó meu Pai Esse é o momento mais